A gente fingiu que era um convite pra um cafezinho, mas aí ele já tava gravando pra gente do nada, vamos assistir. Alô, galera ligada no BBB, a eliminação. Começa agora BBB, é o meu esporte. Começou mais uma edição do BBB, né? E a gente já tem logo na primeira semana, favoritos absolutos, a zona de rebaixamento. Agora eu vou falar de números pra você, estatísticas. Isso é cada vez mais importante no esporte. Eu posso dizer, por exemplo, o que nunca falta em qualquer edição do BBB. Por exemplo, tem sempre um agroboy, um cowboy, jogador caro. Esses caras conhecem o campo, né? Tem que respeitar. Olha, mano, totalmente irrefragável, sofismável. Bate-boca, que lula e globo da morte. O trem da vida cai de pau quebrando. Cai de pau quebrando. Bota estralando. E os bordões? Aja coração. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Tudo vira meme. Mas faz parte. E ainda por cima, salão da minha bota. E dancinha? Claro que tem, né? Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. Quero toda a bandeira, olha a onda. Fofoca tem? No futebol tem direto. Fofoca, fofoca, hein? Fou um gizinho. Fofoca, fofoca, quero fazer fofoca. Fofoca, fofoca. Povo fofoqueiro, adoro. Outro número importante, hein? 99,99% das vezes, quem volta do paredão falso, aparece do nada gigante. Criando climão, jogando verdades na cara de geral. Quem cava uma cova para inimigo cai nela. É a tal da volta por cima. Olha ela! E agora, com 100% de certeza, sem margem de erro, podemos contar com a frase mais aguardada por todo o país. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo isso aí, viu? A onda dessa edição, por exemplo, é palestrar usando letra de música. Aqui dois papos, não se tira e não faz história. Já reparou, né? Seu Fred Nicasso, você abusou. Tirou partido de mim. Abusou. Ele é capaz de falar um negócio disso. Eu não posso julgar, né, amigo? Ó, pessoal, ainda tem muito campeonato pela frente. Nada tá decidido. É emoção até o final. Pode subir as letrinhas. Não, né? Volta aí pro estúdio. Tem mais programa, gente. É aí que eu tô acostumado. Bom demais. Valeu, Alex Escobar. Esse cara é um gêner, né? Careca mais linda do Brasil. Valeu. Valeu.